Música Paz do Senhor, crianças Eu sou a Tia Deise e eu peço a Deus que todos vocês estejam bem A tia vai falar hoje a respeito da lição 9 da revista maternal da Escola Bíblica Dominical Que tem como tema, vamos conhecer as histórias da Bíblia A nossa história bíblica se encontra no livro de Marcos No capítulo 4 dos versículos 1 ao 20 E o título da nossa lição é A história das sementinhas Crianças, vocês sabem o que é semente? A semente é o que nós lançamos na terra Para gerar uma plantinha Muitas dessas sementes Ficam dentro do próprio fruto A tia trouxe aqui uns exemplos de semente Essa daqui é a semente da manga Que é o caroço que fica dentro dela Aqui nós temos o grãozinho do arroz Do milho Da lentilha Do feijão A semente são os próprios grãozinhos deles Que maravilha né A gente poder lançar uma sementinha tão pequenininha na terra E gerar uma planta com caule, folha, flor e fruto Crianças, na Bíblia, no livro de Marcos No capítulo 4 versículo 14 Está escrito O semeador semeia a palavra de Deus Semeador é aquela pessoa que lança a semente na terra Para que ela produza frutos Cresça e produza frutos O semeador Ele usa assim um chapéu igual da tia Para se proteger do sol O nosso versículo está dizendo Que a pessoa que ensina a palavra de Deus Ela está semeando A palavra do Senhor No coração daqueles que estão ouvindo Agora a tia está ensinando a Bíblia para vocês Então a tia é a semeadora E o coraçãozinho de vocês É a terra onde a sementinha da palavra de Deus Está sendo plantada Se você quiser ser um semeador É só você falar da Bíblia Contar as histórias da Bíblia Para alguém que está próximo de você Então agora vamos repetir o versículo com a tia O semeador O semeador Semeia Semeia A palavra de Deus A palavra de Deus Marcos Marcos Capítulo 4 Capítulo 4 Versículo 14 Versículo 14 Amém Amém Crianças Aonde Jesus estava Sempre tinha uma multidão ao redor dele E tinha tanta gente Que Jesus precisou entrar no barco Para falar ao povo Jesus às vezes contava histórias Para ajudar as pessoas A entenderem coisas difíceis Jesus então contou a história das sementinhas Nós já aprendemos que a semente representa a palavra de Deus A Bíblia E a terra representa o nosso coração Então agora vamos ouvir a história que Jesus contou Jesus então falou O semeador saiu a semear as suas sementinhas Uma parte das sementes caiu à beira do caminho Aí as aves gulosas viram as sementinhas E correram, voaram até lá e comeram todas aquelas sementinhas Tadinhas, nem tiveram tempo de nascer Jesus explicou que tem corações que são assim São pessoas que quando alguém fala a palavra de Deus para elas Elas se distraem Elas brincam Conversam Não prestam atenção E acabam sem entender o que está sendo explicado para elas Então assim como aquele pássaro guloso veio e comeu a sementinha O inimigo vem e tira do nosso coração a palavra de Deus que foi plantada O semeador ele não desistiu Continuou a jogar suas sementes E uma parte delas caiu onde tinha muita pedra e pouca terra A sementinha logo brotou Mas como tinha pouca terra Quando veio o sol forte A sementinha, a plantinha secou Jesus explicou que tem corações que são assim Eles, essas pessoas quando ouvem a palavra de Deus Ficam felizes Mas quando elas sofrem alguma perseguição São caçoadas Sofrem bullying por causa da palavra de Deus Elas desistem de seguir a Jesus E assim A sementinha da palavra de Deus Que estava no seu coração Morre seca Mas o semeador ele não desistiu Continuou jogando suas sementes E uma parte delas caiu no meio dos espinhos A sementinha, ela brotou Mas ela ficou sufocada pelos espinhos E não conseguiu dar fruto Jesus explicou que tem corações que são assim Eles ouvem a palavra do Papai do Céu Mas eles têm tantas atividades Tantas preocupações Que não tem tempo para Deus Para aprender a Bíblia Para orar Para ir na casa do Papai do Céu E a sementinha do seu coração fica assim Sufocada e infrutífera O semeador continuou lançando suas sementes E dessa vez As sementinhas caíram Numa boa terra Terra macia Molhada Então a sementinha Logo brotou Cresceu E deu Muitos frutos Jesus Jesus explicou Que tem corações que são assim É o coração Da pessoa Que presta atenção Quando alguém está ensinando a palavra de Deus Crê em Jesus E obedece Os ensinamentos da Bíblia Como é o seu coração? A sementinha da palavra de Deus Já está crescendo nele? Vamos fazer agora uma oração Pedindo ao Papai do Céu Que nos dê coragem Para obedecermos a sua palavra? Feche os seus olhinhos e repete comigo Papai do Céu Papai do Céu Eu te louvo Eu te louvo E te agradeço E te agradeço Pela tua palavra Pela tua palavra Que é plantada Que é plantada No meu coração No meu coração Senhor Senhor Me dá alegria Me dá alegria Coragem Coragem Para obedecer Para obedecer Os teus ensinamentos Os teus ensinamentos Que é sempre Que é sempre O melhor O melhor Para minha vida Para minha vida Senhor Senhor Me dá sabedoria Me dá sabedoria Me dá sabedoria Para semear Para semear A tua palavra A tua palavra Em nome de Jesus Em nome de Jesus Amém Amém Vamos cantar agora Um corinho que fala do semeador? Semeador Vai levando as sementes E vai lançando pelos campos do Senhor Perseverando e a palavra anunciando Levando sempre a mensagem do amor Levando sempre a mensagem do amor Muito bem Crianças, agora eu tenho um trabalhinho para vocês Fazer o desenho De como está a sementinha da palavra de Deus No seu coração Eu fiz o meu desenho Depois vocês batem uma foto do desenho de vocês E manda para a tia Ok? Que Deus abençoe a cada um Um beijo E até a próxima oportunidade